Vá se malvadão Quas carão, de quatro e quatro Que tesão, vai com calma meu coração Oh, deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Todo povo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Todo povo comenta O tempero dela tem pimenta Ai, malvadão Ai, que delícia Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora na minha mente Passou um pó de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura Nem deve ser cura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Só vá pro papo do malvadão Oh, 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 oh Ela joga beijo Faz carão De quatro e quatro Que tesão Vai com calma meu coração Deixa ela passar Deixa ela passar em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Todo povo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Todo povo comenta O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta Mas quem ainda passou O tempero dela tem pimenta Não tem também возвращamos 影enda Kagura